O Playstation 5! Oh yeah, babies! Nossa, velho, o Horizon! Mano, eu tô muito feliz, velho! Ele é maravilhoso, velho! Nossa, o final foi muito bom, mano! Nossa, esse jogo, velho! Nossa, velho, eu tô muito feliz, guys! Não deram data, ainda vai lançar o Horizon pra PC, que já tava rolando, né, e tal. Vai demorar, esse deve ser 2022 pra frente também. Nossa, mas que alegria, velho! Nossa, mano, o Horizon é muito bom, velho! O Horizon é muito bom, velho! Nossa, nossa, que presente, mano! Os caras aqui, GTA 6, mano! Os caras tão anunciando GTA 5 de novo! Os caras nunca mais vão fazer um GTA, mano! Vão pra sempre vender os cartãozinhos tubarão lá! Ah, será que vai revelar o console? Talvez, hein, mano? Oh, revelaram, moleque! Nossa, caralho, tá muito bonito, mano! Caralho, olha isso, velho! Caralho, mano! Eles foram pro design vertical também? Que nem... Que nem... Nossa! Nossa, tá muito bonito, tiozão! É uma Thunderbolt ali? Ou é um USBzinho normal? USB, USB tipo C na frente... Eu ia pra esse lado, nossa, como você tá bonito, Playstation! Nossa, lindão! Lindão! Caralho, lindão! Lindão! Demorou pra divulgar, mas quando divulgou, veio como? Bonito, velho! Olha a texturinha! Nossa! Muito bonito! Muito bonito, velho! Tá lindão, tá lindão! Nossa! Mano! Playstation 5 Digital Edition e o Playstation 5... Ah! Nossa, já vai lançar uma versão mais barata, velho! Sem drive de disco! Caraca! DualSense Wireless Controller Charging Station Já vai vir com base Com HD câmera Com wireless headset pulse Com controle remoto de mídia Família já vem montadinha, filho! Putz, vai ser difícil comprar isso no lançamento, hein? Nossa! Hoje o Evocatico Lim against... É claro que o Evocatico Lim odihta é calção даже... EU So